Armando e Bambina são italianos. Moram há mais de 30 anos em Goiânia. Os dois têm parentes e amigos em todas as regiões da Itália. País europeu mais afetado pelo novo coronavírus. Já são mais de 800 mortes e milhares de infectados. Eles estão preocupados com a quarentena imposta em todo o país. Hoje falamos com os nossos parentes e os hospitais estão todos lotados. Não tem lugar. O governo fala para o pessoal ficar em casa, para não sair de casa. O coração fica apertado. Os parentes estão lá. O povo fica chorando, fica com a emoção. A vida continua. Nesse momento de muita angústia com o país fechado, as fronteiras fechadas, um grande aliado, celular e internet. Eles ficam o tempo inteiro conversando com os parentes e os amigos que estão lá na Itália. A gente vai falar agora com a irmã da Bambina, a Maria, que mora numa região central da Itália. Não tão afetada com o novo coronavírus, mas que também está em quarentena. A gente vai precisar saber como está a situação agora lá. Vamos ligar? Sim. Maria conta que a situação por lá está ruim. Está mal. Por enquanto, onde ela mora, não há desabastecimento. Dona Carmelita tem uma filha que mora na Itália há 18 anos. Ela conta que está preocupada com a situação do país. Nós não temos como ajudar a fazer nada. A situação financeira está ficando difícil. Alice, filha da aposentada, mora na província de Pésaro e Urbino, que fica às margens do Mar Adriático. Ela conta que o país está parado. Eu tenho dois filhos, duas crianças, que estão sem escola, porque o decreto do governo fechou todas as escolas de ordem e grau do país. Zélia também é goiana e mora em Milão, no norte da Itália, região mais afetada pelo novo coronavírus. E diz que a situação por lá nunca esteve tão séria. A situação agravou, está difícil, mas eu creio que vai passar, as ruas estão desertas. As pessoas estão proibidas de viajar e para sair de casa só com autorização e justificativa. O governo italiano decidiu também que apenas farmácias e supermercados vão poder funcionar. Não é brincadeira, é coisa séria e ainda tem muita gente que está achando que é um simples vírus, é uma simples gripe. E é por isso que creio que as autoridades tomaram essa decisão. O artista gráfico Artur Toledo mora em La Spésia, região no noroeste da Itália. Apesar de não ser a região mais afetada pelo vírus, a população de lá também está em quarentena. Ele explica que todos estão confiantes que vão sair dessa crise. Toda a população italiana adotou esse espírito de civismo muito forte. E todo mundo está realmente disposto a passar por esse momento de limitação, esse momento de esforço, justamente para que tudo se resolva de forma mais rápida possível. Esse também é o sentimento da Bambina e do Armando, tanto que nem pretendem desmarcar a viagem para a Itália no mês de maio. Eu quero ir ainda. Eu sou italiano, gosto da minha terra, tenho uns amigos, tenho uns parentes, eu quero revê-los.